O TAPPING Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora você vai conhecer o Tapping. Nessa aula você vai aprender a fazer o Tapping e eu vou te ensinar a ler e escrever essa técnica na tablatura e também vou te passar alguns exercícios para que você possa treinar um pouco a técnica antes de aplicá-la nas suas músicas. Bora! O Tapping é uma técnica que consiste em usar um dos dedos da mão de segurar a palheta para apertar as cordas. Essa técnica pode ser entendida como um dos ligados. Da mesma forma que você faz o Hammer-On e o Pull-Off, você faz também o Tapping, porém agora com o dedo da outra mão. Olha só. Eu vou mostrar para você o que eu acabei de fazer aqui. Vai fazendo comigo. Primeiro você toca na casa 10 da primeira corda, normalmente. Aí depois com o dedo indicador ou médio da outra mão, você vai fazer um movimento de martelar, bater na casa 15 da primeira corda, segurando. Depois que o dedo estiver aqui, você vai fazer igual eu faço com o Pull-Off, puxando. Então o movimento é esse. Toca, martela e puxa. Esse ataque nas cordas você pode escolher fazer com qualquer dedo. Você tem que ver o dedo que você possui mais habilidade e mais controle também, ok? Existe ainda a possibilidade de bater com a palheta em cima das cordas ao invés dos dedos. Mas esse movimento é mais usado quando você vai fazer algo mais rápido. Em uma tabulatura, o Tapping é representado pela letra T, mas de uma forma um pouco diferente. Usando o mesmo exemplo anterior, o primeiro número que você vê é a casa onde a mão esquerda vai tocar, normalmente. Depois, na casa 15, você está vendo a indicação do T em cima da tabulatura, onde você vai bater o Tapping. Aí, está vendo que agora ainda tem um P indicando que vai ser feito um Pull-Off para a casa 10 novamente? E aí, é só puxar, olha. Essa sequência toda, então, que está escrita aí. Toca, martela e puxa. Agora essa sequência aqui, presta atenção que você vai fazer a mesma coisa, porém tem mais uma repetição no Tapping. Mais uma vez. Pensando em encurtar os movimentos que a mão direita, a que ataca as cordas, vai fazer, você pode palhetar bem em cima do braço também. Porque aí fica mais fácil você chegar com os dedos na casa de estima. Eu vou te passar alguns exercícios de uso do Tapping, para que você pratique um pouco a técnica, antes de aplicá-la nas músicas do seu repertório. Ó, no primeiro exercício, você vai tocar uma mesma sequência com a mão esquerda, e vai andando, tocando em casas diferentes aqui com o Tapping. Vamos lá, primeira parte, a mão do braço vai tocar sempre na casa 8 e 12, com ligados. Depois, ataca o Tapping na casa 15, ó. Puxa o dedo soltando para a casa 12, depois faz um pull-off e um hammer-on para a casa 12 em sequência. O padrão todo é assim, ó. Agora você dá o Tapping na casa 17 e faz a mesma coisa. Na casa 19 E fecha tocando na casa 20, com o dedo do Tapping segurando, ó. Ok? A sequência toda é assim, uma vez lendo. Uma vez um pouco mais rápido agora. No segundo exercício, você vai tocar uma sequência com Tapping, fazendo arpejos e movimentando as duas mãos agora. Olha só. Os dedos da mão esquerda vão sempre tocar na terça e na quinta de cada acorde. Nosso primeiro acorde é Lá menor, então a gente toca na terça Dó, na quinta Mi, ok? Depois o dedo da outra mão vai tocar na tônica, que está aqui no caso na casa 17, o Lá, terminando o arpejo. Aí você já aproveita e volta, ó. A sequência toda é assim, ó. Aí depois você vai fazer a mesma coisa com o acorde de Sol maior. Vai tocar na terça, aqui o Si na casa 7, depois o Ré como quinta na casa 10, depois a tônica na casa 15 e vai voltar, ó. Depois você faz a mesma coisa no Fá maior. Terça, Lá na casa 5, quinta, Dó na casa 8 e a tônica aqui na casa 13 com o Tapping. Voltando no final. Ok? Então esse exercício fica assim, ó. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Ou seja, você vai andar entre as cordas, porém numa mesma região do braço. A dificuldade agora vai ser um pouco maior, porque você só vai dar uma palhetada agora. Vai ser no início. O resto todo da sequência, quando você for passar para a segunda corda e para a terceira corda, você vai começar atacando as cordas com o Rameron nas casas indicadas. Olha só, primeiro você palheta na casa 12 da primeira corda, liga na 15, faz um tapping na 17 e volta. Agora, na segunda corda, você já começa martelando o dedo 3 aqui na casa 15. Depois dá o tapping na 17 e volta, ó. Do mesmo jeito na terceira corda, tensão nas casas. A sequência toda fica assim, ó. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. E aí, aprendeu como fazer o tapping? Qualquer dúvida que você tiver, é só escrever para a gente. E se você souber alguma música que tem umas sequências fáceis com o tapping, conta para a gente. Assim você vai ajudar quem está começando agora também. Um abração e até a próxima. Eu vou mostrar para você o que eu acabei de fazer aqui agora. Vai fazendo comigo aí, ó. Primeiro você toca na casa 10 da primeira corda normalmente, ó. Aí depois com o dedo indicador ou o polegar da outra mão... Polegar? Isso é polegar? Desde quanto? É que toca no polegar esse aí. Tá muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.